Opa, fala pessoal, o Elvos Reis e a gente está aqui, galera, com mais um vídeo de BlockFruits. E, galera, será que é assim que pega a Triple Dark Blade no BlockFruits, hein? Meu Deus do céu, não, sério, eu acho que tô ficando maluco, galera. Vocês me marcam em cada coisa no TikTok, me marcaram umas 20 vezes nesse vídeo, beleza? De um cara que, aparentemente, consegue pegar a Triple Dark Blade no BlockFruits usando um método. E, claro, claro que eu não ia fazer um vídeo desse, beleza? Eu não ia perder meu tempo fazendo vídeo, mas como me marcaram uma vez? Marcaram duas vezes, três vezes, quatro vezes, não, meu Deus do céu, eu vou fazer logo, eu vou fazer logo esse vídeo, eu vou fazer logo uma vez. Parem, galera, eu tô ficando maluco, sério, vocês me marquem em cada coisa insana. Mas vamos lá, começa aqui mais um vídeo de BlockFruits e eu também quero uma Triple Dark Blade ou até mesmo uma Dark Blade, eu já tenho. Mas se eu não tivesse, eu também ia querer de grátis, né? Seria fenomenal, tá, galera? Então eu quero testar, beleza, esse bagulho aí, essa insanidade que me falaram de como pegar a Triple Dark Blade seguindo um vídeo no TikTok. E, claro, que é fake, tipo, porque esse negócio não existe. E também porque eu não vi ninguém pegando, na hora que esse vídeo já passou, acho que uma semana do que eu vi ele, beleza? Mas eu quero testar, né? Eu quero testar tudo aqui pra gente ver se a gente consegue fazer isso. Vai ser um vídeo meio maluco, vai ser um vídeo meio insano das ideias. Então vamos lá, começar aqui mais um vídeozão, meu querido. Se você gosta desse tipo de vídeo maluco, deixa o like aí embaixo que é muito importante. E também se inscreve e ativa o sinônimo das notificações pra você receber vídeos novos como esse maluco às 6 horas da tarde. E também tem roupinhas muito bonitas pra vocês comprarem lá no grupo do Roblox, tipo essa daqui. Olha essa roupa bonita, olha isso. Que roupa fashion, galera. Essa daqui é fenomenal. Também não esquece de entrar lá no grupo das coisas pra você fazer parte da comunidade do Miniruizão. Uma comunidade charmosa, cheirosa, formosa e muito linda. Muito linda, uma comunidade linda, beleza? Eu amo essa comunidade, é fenomenal, né? Tá, vamos lá, sem enrolações, tentar fazer esse método maluco. Primeiramente vamos ver esse vídeo no TikTok. Então vamos lá ver o vídeo e depois tentar fazer o que foi feito no vídeo, beleza? Tá, tô aqui com o vídeo. Claro, vou tirar o som, né? E vamos ver. Free Dark Blade. Tá, já tá errado, né? Me marcaram falando que era a tripla Dark Blade. Por que que Free Dark Blade? Tudo bem, né? Eu já tava esperando que fosse algo bizarro mesmo. O cara tá com 6.700 de vida e 5.600 de energia. Então eu acho que ele nem é level máximo, né? Ou será que esse tanto mesmo? Não, ele realmente, ele não é level máximo. Mas tudo bem, né? Eu acho que não é importante se eleva o máximo para fazer isso. Ele tá jogando no celular também, Xbox, não sei, acho que é celular, né? Ó, tá indo lá. Vamos ver, vamos ver, vamos entender o tutorial. C2, tá, galera? C2, tem que ir pro C2, né? Aí ele foi lá, seguindo o reto, foi, popopi, popopou. E ele vai lá por aquele carinha lá, o Enlock. O Enlock é o nome dele, né? Acho que ele tá indo lá. É mesmo, é aquele lugar lá da raça V3, beleza? Pra você pegar a raça V3, né? Ah, o Aroi, na verdade, é o Aroi. É, o Aroi mesmo, né? Aí ele vai conversar com a casinha de cachorro. Eu nunca fiz isso, tá, galera? Um detalhe aí, eu nunca gastei Robux nessa casinha de cachorro aqui. Então eu vou ter que gastar, né? Pra gente fazer esse teste, beleza? Aí é pai, hein? Tá, ele conversou com a casinha, ele comprou? Ou ele só conversou? Vou até fazer esse teste, eu vou comprar a beleza Robux na casinha de cachorro do C1. E depois eu testo no C2, esse teste maluco da Dark Blade. Depois eu testo no C3 também, acho que vai ser interessante aí. Fazer algo que eu nunca fiz antes, aproveitar esse vídeo maluco, né? Tá, deixa eu ver. Ele foi na casinha de cachorro, comprou, seguiu lá depois da ponte. Isso aqui é insano, tá, galera? E aparentemente é só e ouro, não é triple ouro, não. Por que marcaram falando que é triple ouro? Que coisa de maluco, coisa de insano. Tá, ele foi ali depois, debaixo da água, encontrou aqueles lugarzinhos da doca, né? Essa doca, velho. Foi na doca, foi nesse lugar bem aqui específico, tá, galera? Tem que procurar esse lugar bem aqui, ó. Tá, depois dessas negócios aqui de terra, essas montanhas, sabe o que que é isso? E depois ele foi ali e pronto, chegou nessa montanha de terra. E é aqui que ele vai pegar a Dark Blade de graça? Será que eu consigo pegar? Eu já tenho, hein? Será que dá? Será que eu teria que testar em outra conta? Ah, ele foi com uma arma também. Tem que ser essa arma aí, o trabuco, o trabucão. Atirou e pronto, ele pega. É só isso. Tá, aparentemente é só isso, né? Tá, vamos lá. Primeiramente, galera, eu só quero testar, beleza? Pra comprar, pra ver o que que ia acontecer. Será que eu consigo realmente? Será que eu só perco o Robux comprando a casinha de cachorro? Antes de fazer o teste da Dark Blade, né? Vamos testar esse negócio, vai. Já tô aqui mesmo, né? Por que não testar? Tá, ele pede que é 97 Robux? Eu boto com certeza, mano. Ele ri. Você tem a mentalidade de uma criança. Assim eu te enganei como um bobão. Que isso? Como assim? Só bota a me dica o porquê. Essa daqui é a quest da Euro V2, né, galera? Do C1. Será que no C1 não dá, então? Será que só funciona no C2 ou C3 já que essa daqui é a quest da Euro V2? Não sei, mas aqui eu não consigo gastar, né? Tem várias perguntas aqui malucas, mas nada delas vai chegar a um local. E você tem a mentalidade de criança, eu te enganei bobão. Tá bom, então, né? Ok, eu fui enganado, galera. Nossa, que deveria ter. Olha como entrar dentro da casinha. Que isso? Meu Deus, coisa de maluco. Tem como entrar dentro da casinha? E vê aqui? Nossa, eu viro um cachorro agora. Tá, vamos logo lá pro C2. Que é lá que você consegue fazer esse truque maluco aí. Pra pegar uma free Dark Blade. Será que eu consigo pegar de novo? Não sei. Teria que testar numa conta secundária. Mas eu não tenho conta secundária. Level alto, assim, né? Level do C2, beleza. Mas vamos ver, né? O importante é testar. Tá, cheguei aqui, tá, galera? Cheguei. Olha como é que eu tô. Vamos lá, né? Tem que ir aqui pro casinha de cachorro. Vamos andando mesmo, tá, galera? Tô com uma saudade de andar, sabe? Não sei vocês não, mas... Tá, casinha de cachorro. Mais ou menos decora de aquela tal. Ela fica... Acho que ela fica aqui, né? É, fica aqui mesmo. Cheguei. Tá, o Enlock. Temos que conversar com ele mesmo, né? O Fuf, hein, mano? Se você quer comprar fruto daquilo física pro 97 books, Você pode trocá-lo pra aquele cientista noob pro cientista. Suave. Ah, tem como comprar no C2, galera. Funciona no C2. Mas eu acho que ele não comprou, né? Ele não comprou no vídeo. Mas eu vou comprar, vai. Vamos comprar aqui que tem como comprar mesmo, galera. Será que eu vou pegar aquilo? Eu peguei uma quilo pro 97 Robux, galera. Eu peguei uma quilo física. Dá pra me usar na raid. Eu consigo fazer raids infinitas. Se você for um magnado do Robux e quer formar um fragmento, Vem aqui. Comprar umas 20 quilos física. Deixa no inventário ali. E vai fazendo raid igual maluco. Porque você vai formar fragmento easy, easy. Totalmente fácil, né? Agora eu estou surpreendido. Vamos pegar aqui uma outra fruta pra locomoção. Só pra diferenciar um pouquinho, né? Porque diferenciar é sempre bom. Não tem remorso pra essa noite, vamos? Vamos com o Homem-Aranha. Spider-Man. Spider-Man. É, vamos pegar aqui uma magma. Porque a magma anda na água. Eu sei que eu poderia ter pegado ice. Mas eu estou variando, né? Então, let's go. Tá, tem que vir aqui embaixo. Tem essas baradas aqui de terra. E depois tem aqui, né? Agora nós temos que pegar o nosso trabuco. Vamos pegar o nosso trabuquinho. É um trabuco? É um trabuco mesmo, né? É um trabuco, é. E depois tem que atirar num ponto específico. Deixa eu voltar aqui o vídeo. Só pra ver onde é que é esse ponto, tá, galera? Tá, olhei, olhei. É bem aqui, ó. Bem aqui. A gente vem aqui. Nessa ramificaçãozinha bem aqui. Vocês estão vendo? Tem que atirar. Tem que ficar mais ou menos assim. Vem aqui. Pô, e atira. Atirei, certo? Acho que não tá funcionando não, hein, galera? Deu ingressar que eu tô totalmente sério. Tentando pegar realmente o negócio que tava na cara que era fácil. Mas a esperança é a última que morre. Ou eu, porque eu já tenho a Dark Blade. Beleza? Então, o que é que vai ficar? Vai ficar a critério de vocês. Se você não tem Dark Blade, faz esse teste. Beleza? Faz esse teste. Você vai ter que ou gastar Robux comprando uma quilo, ou não. Se você não tem Robux, faz sem Robux. Você vai lá, conversa com a casa de cachorro, testa algumas opções. Volta aqui, beleza? E testa. Dá um tirão de trabuco aqui, ó. Com certeza você vai ter 99,9% de chance de não conseguir uma Yoru. Mas se você for o cara mais sortudo do universo, quem sabe a sorte do destino te ofereça uma Yoru. Não sei por que vocês me marcam nesse vídeo. Sério, tem um milhão de vídeos melhores pra vocês marcar no TikTok. Você me marca qualquer vídeo bom. Tem muito vídeo bom lá, galera. Vídeo hilário. Eu quero testar também agora no C2 pra ver se é a mesma coisa. Na verdade, deixa eu dar uma olhadinha nos diálogos, no diálogo do NPC. Porque eu não consegui ver a Yoru, infelizmente, né? Pra ver se muda, tá? Isso é um detalhe que eu nunca percebi, né? Vamos ver aqui. Tá, ele só fala aqui, né? Ah, só dá pra comprar. É só isso. Não tem o diálogo da Yoru V2, que nós pegamos fazendo a quest lá no C1. Eu acho que o C3 vai ser a mesma coisa, mas vamos testar, né? Então, let's go para o C3. Cheguei aqui no C3 e a casinha de cachorro do C3, pra quem tem curiosidade, fica bem aqui, beleza? Nos Piratas da Floresta, né? Só você seguir aqui da esquerda, beleza? Vai seguindo aqui em frente. Você vai encontrar a casinha. Ela fica meio escondida, beleza? Não entendi também porque ela fica escondida desse jeito. Mas aqui, o Enlock, se você olhar aqui dentro, fica a mesma coisa de todas as casinhas, né? Tem o NPC me atacando aqui, olha isso. Ele quer meu sangue, NPC. Sai daqui, NPC. Não queira meu sangue. Eu estou... Meu Deus, miserável de uma figa, hein? Miserável de uma figa, você, hein? Tá, eu acho que ele vai me dar a mesma coisa, né? Ou você quer comprar uma quilo física pro 97, antigamente não era quilo não, né? Era bombe, tá, galera? Era bombe. Acho que era bombe mesmo, né? Depois tinha spike. Era bombe mesmo, beleza? Aí compensava, né, galera? Uma bombizinha ali pro 97 Robux, tá maluco? Mas é isso, tá, galera? Aproveitei e fiz o teste aí. Comprei uma quilo física pro 97 Robux nesse vídeo. Foi, acho que, um dos poucos vídeos que eu gastei Robux de proposta mesmo, por o propósito do vídeo. E aí, eu fiz esse teste maluco pra ver se conseguia pegar e ouro. Era a triple Darker Blade, beleza? Me marcaram falando que era, mas no final era apenas a Darker Blade mesmo. E não funciona, claramente não funciona. Claro que não vai funcionar, né, galera? Mas eu fui testar aqui nesse vídeo, porque eu achei a ideia muito boa também, porque vocês não param de marcar. Pelo menos, eu quero ver se agora eu vou ser marcado menos, né? Nesses vídeos paias. Mas é isso, eu espero que vocês gostassem desse vídeo. Deixa o likezão, também não esquece de adquirir, beleza? As roupinhas da loja do Roblox, galera. Tem muitas roupinhas bonitas pra vocês comprarem lá pelo preço mínimo. Eu boto o preço mínimo que dá, tá, galera? Que são 5 Robux, né? Eu sempre boto pra todas as roupas, beleza? É o preço mínimo, né? Porque assim vocês gastam menos e conseguem as roupas bonitas também, beleza? Não esquece de entrar lá no grupo da squad também pra gente gostar mais de 100 mil membros. Deixa o likezão aí embaixo nesse vídeo se você curtiu. Se inscreva também, ativa o sininho da aula que é muito importante pra você receber mais vídeos como esse. E é isso, meus queridos, e falou!